Olá, querido leitor, tudo bem? Prazer, meu nome é Ilana Soeiro. A convite da idealizadora Mila Gouveia, estou participando da oitava edição do livro Informativos em Frases. Mantivemos o padrão de trazer os informativos dos últimos cinco anos de forma concisa para facilitar o seu estudo e a sua revisão da jurisprudência. Na nova edição temos grandes novidades e a principal é que o livro está inteiramente mapeado com aquilo que já foi cobrado em provas. Quando o julgado já foi cobrado de forma direta e expressa em provas objetivas de primeira fase, ele está com os seguintes termos, atenção, já cobrado em provas. Isso lhe dará o ideal direcionamento para indicar a importância de cada julgado. Outro ponto de mudança, os termos STF e STJ estão grifados de forma diferente para chamar a atenção do leitor. Por fim, porém não menos importante, há alguns termos em destaque, exemplos, inconstitucional, abusiva, ilegal. O livro está negritado, sublinhado para tornar a leitura mais fluida. E além de dividir o livro por temas, a divisão está por ano também, para facilitar uma revisão específica temporal sua. Convido então você a participar do projeto, comprar o livro, que foi feito com muita dedicação e compromisso para facilitar o seu estudo. Até mais!